Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava sumida do canal, deixei um recadinho lá na comunidade, né? Estava sem internet, pessoal, mas agora, graças a Deus, tudo voltou ao normal, só estou apenas gripada, mas mesmo assim eu não posso deixar de fazer um vídeo pra vocês de uma dica maravilhosa, muito facinha, na verdade é dois em um. Gente, é uma dica pra evitar aí, né, o acúmulo de umidade na sua casa, no banheiro, no guarda-roupa, ficar com aquele mofo, né? Então, gente, essa dica é pra evitar a umidade ou diminuir e também perfumar. Então, é uma dica muito facinha com o produto que você tem aí na sua casa, tá? Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, pra fazer essa dica, nós vamos precisar, no caso aqui, eu estou usando aqui um potinho de vidro, mas pode ser até de plástico, tá? Também um pedacinho de esponja, pode ser uma bucha, aquelas buchas de banho, no caso aqui eu estou usando aquela esponja, né, de dupla face, um pedacinho, mas você pode também usar uma inteira, depende de onde você vai colocar. Se você for colocar em gavetas, é melhor você usar uma esponja, né, inteira. No caso aqui, eu vou cortar em mais um pedaço, porque eu vou colocar no banheiro e também no guarda-roupa. Então, olha aqui, vou pegar essa esponjinha e vou cortar ao meio, porque eu só preciso mesmo de um pedacinho, tá? Gente, vocês desculpem a minha voz que tá meio afanha, né, porque eu estou gripada. Então, olha, tem aqui um pedacinho, opa, um pedacinho da esponja e eu tenho aqui o potinho de vidro. Vou colocar aqui, gente, no pote de vidro, olha, bicarbonato de sódio. É o bicarbonato que vai aqui auxiliar a diminuir a umidade, tanto aqui do banheiro, né, a gente toma banho, né, tem o vapor, assim também como lá no armário, no guarda-roupa, ó, que é isso que acaba causando aí o cheiro de mofo, né. Então, olha aqui, coloquei aqui o bicarbonato, vou colocar mais um pouquinho, gente, uma colher de sopa mais ou menos, tá, de bicarbonato. E agora, gente, eu vou pegar aqui a esponjinha que eu cortei, olha, vou colocar aqui dentro, ó, tá? E o cheirinho, o bicarbonato é pra umidade. Agora vem o cheirinho que a gente também gosta de coisa cheirosa, né. No caso, você pode estar usando aqui óleo essencial, que eu acho que é mais indicado pro banheiro, tá, mais aí da sua preferência. Esse aqui é muito cheiroso. Ou você pode colocar aqui amaciante de roupas, né, se você for colocar no seu guarda-roupa, esse aqui é o mais indicado, um amaciante da sua preferência. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui no caso de amaciante de roupas. Gente, é só colocar aqui, olha, em cima da esponjinha, pessoal. Mesmo que caia um pouquinho aqui no bicarbonato, não tem problema, ó. Essa esponjinha, ela vai sugar daqui a pouco o amaciante e já vai ficar aquele cheiro maravilhoso. Se você for colocar uma esponja maior, né, como eu falei, você pode usar uma esponja grande, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a esponja, vai fazer um buraco aqui, olha, vai abrir um buraquinho aqui na esponja, vai colocar o bicarbonato dentro da esponja, por cima você vai colocar o óleo essencial ou o amaciante e vai colocar na gaveta das roupas, aonde você guarda toalhas de banho, roupas em geral. Gente, fica muito perfumado e também vai ficar aquele cheirinho assim, né, as suas roupas e evitar o mau cheiro e também a umidade, tá? Esse daqui eu vou colocar no meu guarda-roupa, num cantinho que depois eu vou guardar os meus cobertores. Como eu falei, dá pra você usar na casa toda, principalmente no banheiro e aonde você guarda as suas roupas, tá? Gente, você pode tá trocando, repondo aqui o amaciante ou o óleo essencial de 15 em 15 dias, o bicarbonato não precisa trocar, você apenas dá uma mexidinha aqui com uma colher, né, pra espalhar, porque assim ele vai absorvendo aqui toda a umidade, tá? Então eu vou colocar lá no meu guarda-roupa e vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, acabei de fazer aqui a limpeza no meu guarda-roupa, agora sim eu vou tá colocando aqui, ó, bem aqui no cantinho, esse potinho, porque depois eu vou tá organizando aqui as minhas toalhas de banho, aqui provavelmente eu vou tá colocando os meus lençóis e aqui em cima, né, cobertor. Então, gente, olha, fica bem perfumado e protegido aí também da umidade. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, comentem bastante, se inscrevam no canal, um beijo pra todo mundo e até a próxima dica!